Samuel, o homem que aprendeu a ouvir a Deus. Hoje é mais uma ministração daquela série que estamos fazendo, Vidas que Inspiram. E o trecho bíblico de hoje está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 4 em diante. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi até Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele e tremendo perguntaram, a sua vinda é de paz? Samuel respondeu, sim, é de paz. Eu vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Ele então consagrou Gessé, os filhos dele e os convidou para o sacrifício. E aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Esse trecho da Bíblia é lindo. Se você lembra o contexto, Samuel então indo ungir o novo rei de Israel. Se você lembrar dessa história, é até um pouco engraçada no primeiro momento. Gessé convida os seus sete filhos, os bonitos, aqueles militares ali, mas nenhum daqueles agrada o coração de Deus. Samuel se impressiona. Quando ele vê Eliabe, o irmão mais velho provavelmente, ali talvez cheio de pompa, é forte, mas Deus disse, Samuel não se impressione com isso. Não se impressione com a altura dele, é um cara grandão, um cara forte, igual o pastor Cláudio. Brincadeira. Mas não é isso que me agrada. Não é a altura, não é a estatura, não é a posição, não é a beleza. Não, nada disso. Eu vejo é o coração. E isso nos mostra o seguinte, Samuel foi alguém muito especial, porque desde pequenininho ele foi alguém que começou a ouvir a voz de Deus. Você lembra dessa parte da história? Ele morava junto com o profeta Eli, o sacerdote ali, já um homem já experimentado, um homem vivido, um homem que já tinha muitas experiências com Deus, mas com o passar do tempo, pelas brechas que ele ia abrindo em sua família, os seus filhos que faziam coisas erradas e ele não os corrigia. Enfim, pela série de confusões que aconteciam na vida de Eli, ele já não estava mais sensível para ouvir a voz de Deus. Deus então usa o jovenzinho Samuel, na época criança ainda, para ouvir o que Deus tinha para falar para toda aquela nação. A partir daquele momento, Samuel se torna agora o porta-voz de Deus. Se tornou um profeta mesmo sendo criança. E assim Samuel passa a vida inteira, mas mesmo um profeta, mesmo alguém acostumado a ouvir a voz de Deus, por vezes se engana e por vezes se equivoca. Quantos de nós, eu já tive esses equívocos, já cometi esses erros algumas vezes, de olhar para uma pessoa e achar no primeiro momento, apenas visualmente, que aquela pessoa estava preparada para ser aquilo que Deus projetou e sonhou, e às vezes a gente dá cargo para a pessoa, já chama para cantar, quando na verdade não é assim que funciona. Não são os talentos naturais. Infelizmente, quantas pessoas têm tantos talentos naturais, cantam, pregam, evangelizam como ninguém. Mas não tem um coração em Deus, um coração santificado, e por isso o Senhor rejeita. Deus vê lá o coração. E como eu e você não conseguimos ver o coração, porque a Bíblia diz que apenas o Senhor sonda mentes e corações, sabe o que nós precisamos fazer? Aprender a ouvir. Já que não temos como conseguir enxergar o coração, nós temos como ouvir o que Deus tem a dizer, e sim obedecer. E se assim fizermos, queridos, a probabilidade de nós errarmos será cada vez menor. Quanto mais nós ouvirmos a voz de Deus, nossos ouvidos espirituais, nosso coração, menos nós erraremos. Menos escolhas erradas nós faremos. Então, o maior objetivo da nossa vida precisa ser estar no centro da vontade de Deus, o ouvindo constantemente. Samuel definitivamente foi alguém que aprendeu a ouvir a Deus. Mesmo tendo feito essa primeira escolha errada num primeiro momento, logo depois ele ouve Deus dizendo, eu rejeitei Eliabe. O que eu quero é aquele meninozinho que nem chamaram para o jantar. E se você lembrar o final da história, até pelo tempo não dará para a gente ler, mas quando Davi chega, o menino que nem o pai acreditava nele, tanto que nem chamou ele para o jantar, é aquele menininho que Deus escolheu. Aquele que ninguém dava nada, porque Deus sonda os corações. Ele viu no coração de Davi um jovenzinho adorador, adorador que marcou a história de todo Israel para todos sempre. Não deixe a aparência ofuscar você. Não deixe a aparência de crente, a aparência de alguém que canta bem, prega bem, fala bem, enganar você. Não. Peça para Deus falar com você, para que você consiga enxergar o que Deus quer que você enxergue, para que você consiga ouvir o que Deus quer que você ouça, para que você e eu não sejamos enganados, porque nosso Deus, Ele vê o coração. Cabe a mim e a você conseguimos discernir e ouvir a voz de Deus. E Deus te abençoe.